Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Espero muito que vocês estão aqui pra mais um vídeo pra vocês Hoje eu vim contar o que já está rolando lá no Instagram Porque você não me acompanha no Instagram, cara Por isso você fica sabendo em segunda mão Eu quero que você fique sabendo tudo em primeira mão Então vai lá me seguir no Instagram, o Instagram tá aparecendo aqui no cantinho, ó Vai lá, procura o meu arroba lá, me acha lá e me segue, tá? Pra você ficar por dentro de tudo em primeira mão, tá? Hoje eu vim contar pra vocês sobre os personalizados, que é o meu projeto secundário, tá? O primeiro projeto ainda não foi lançado, ele vai ser lançado, quem sabe daqui um vídeo Quem sabe daqui dois vídeos, eu conto pra vocês o novo projeto Eu já gravei, inclusive, porque eu acabei de gravar, vocês vão ver a mesma roupa Porque eu gravei com essa roupa mesmo, no vídeo anterior Então, fique ligado no meu canal, que ele vai sair em breve Eu vou contar pra vocês o que é o novo projeto Que eu tô assim, ó, ansiosíssima pra contar pra vocês sobre esse novo projeto Então é isso Hoje eu vou contar pra vocês sobre o personalizados Como eu disse pra vocês, é o segundo projeto Quero contar o porquê que eu decidi criar esse projeto O personalizados Eu sempre amei ver personalizados Eu amava ver quem trabalhava com personalizados Acho um trabalho, assim, sensacional Olha, assim, gente O personalizados começou com o aniversário da Liz No aniversário da Liz eu inventei de fazer tudo, né Tudo que eu queria fazer E eu acabei me apaixonando por isso Eu sempre gostei, na realidade, de acompanhar, de assistir vídeos e tudo Mas o aniversário da Liz aflorou mais essa vontade E eu queria fazer algo pra ajudar os empreendedores que me seguem Foi então que eu comecei a trabalhar com os personalizados Eu não trabalho, assim, com tudo de personalizados Eu tô, como eu já contei lá no Instagram Eu tô fazendo cursos e mais cursos Aprendendo cada vez mais Mas o foco agora é brindes para lojistas Então esse é o foco Obviamente que eu vou fazer um trabalho ou outro Tipo de aniversário, né Outras coisas Mas o foco mesmo é brindes para lojistas, tá? Brindes acessíveis Então eu tenho algumas opções aqui atrás Eu vou mostrar pra vocês Eu tô amando isso É algo muito trabalhoso As pessoas olham e não tem tanta noção assim Mas é algo muito trabalhoso Mas que serve como uma terapia pra mim Vai ser o meu segundo trabalho Esse trabalho eu vou encaixar nas horas vagas, né Do meu primeiro trabalho, né Que eu vou contar ainda pra vocês Então assim, gente Eu amo trabalhar Eu sou apaixonada por trabalho Eu não vou mentir pra vocês Então eu não sou uma mulher de uma coisa só Então eu gosto sempre de ter dois, três trabalhos ali, né Pra ter estratégia Então é isso, gente Ó Vou mostrar pra vocês Deixa eu pegar aqui Esses modelinhos são os únicos que eu tenho em pronto e pega E que eu vou conseguir mostrar pra vocês Mas, ó Principalmente Que é o que mais tá saindo agora Ah, vou deixar o arroba, né O arroba do Instagram dos personalizados É B&A Mimos personalizados, tá bom? E, ó O que mais tem saído aqui, gente São as balas personalizadas Essas balas Você faz com o seu tema Com o tema que você preferir Obviamente que eu tenho alguns modelos prontos Como essas daqui Que tem trazinhas como Embalado com carinho Produto artesanal e feito com amor Enfim Muito obrigada pela confiança Tem várias trazes Mas também dá pra fazer com a sua logo Então você cria conforme você quiser E você preferir Mas eu sempre deixo esses kitzinhos aqui prontos Que é os kitzinhos que mais vende na Shopee Inclusive eu tô na Shopee, tá? Os kitzinhos que mais vende lá E que também o pessoal me procura de última hora querendo Então eu sempre tenho um ou outro aqui Ó Esse daqui é um kitzinho sem balas Eu venho da R$49,99 Kitzinho com sem balas, ó Eu uso aquela iogurte, tá? 100% Aí também tem kitzinho assim, ó Pra extensionista de cílios Que como eu falei pra vocês Você cria conforme o seu segmento Então tem, ó Pra quem é extensionista Aí tem R$50 em cada pacotinho Pra quem é extensionista de cílios Dá pra fazer pra cabeleireiro Pra unha Pra esteticista Assim, gente Tem tema pra tudo e pra tudo Aí dá pra fazer pra aniversário Assim também Ó Esse é outro kitzinho Esse daqui são frases mais Pinterest, sabe? Bem bonito também as frases Também é que não tem nenhuma aqui Mas eu faço tagzinha com balas Sabe? A tagzinha, tipo Isso aqui é um trabalho que eu tô fazendo Mas é uma tagzinha E coloca a bala na lateral Ou em cima Todos esses produtos tem na Shopee Aí também, ó Caixinha pra brigadeiro Olha que graça, gente Essa caixinha É do Flork, ó Aí Pra confeiteira colocar o brigadeiro E vender No tema de dia das mães Tem tag com brinquinho Tem tag com chuchinha Tem tag com lápis Gente, tem muitas tags E muitas opções Ó Essa daqui foi uma sacolinha Que eu fiz Por uma doutora Ela é dentista E ela faz harmonização facial também E ela queria uma sacolinha pequenininha Pra colocar brand Pros seus clientes E olha como ficou linda, gente Olha isso Aí eu mandei Essa daqui ficou, gente Porque ela tá suja Então eu deixei ela de amostra, tá Mas aí tem o laço Eu mando com o laço já, né Aí a pessoa só faz na hora o laço Mas ela ficou linda, linda demais Aí a lateral Ficou uma graça Fiz 100 sacolinhas dessas É algo muito trabalhoso Mas que pra mim serve como uma terapia Eu tô me apaixonando cada vez mais Pelo personalizados Tô fazendo muito curso Aprendendo coisas novas Porque esse mundo, gente É muito complexo Eu achava que era uma coisa ou outra Não, mas a papelaria Ela envolve muita coisa E eu me apaixono cada vez mais Mas como eu falei pra vocês Não é algo que eu vou Tipo A minha agenda é bem reduzida Pra esse trabalho Ela é bem mais Reservada, né Eu quero pegar trabalho E entregar Do jeito que eu gosto De receber um trabalho Então Eu gosto de fazer com calma Com amor Com carinho Então por isso que a minha agenda É bem reduzida pra esse trabalho Eu pego no máximo No máximo Uns 10 trabalhos por semana Sabe Não pego mais que isso Mas que além de Me ajudar financeiramente Também Eu acabo me distraindo Nas minhas horas vagas Que serve como uma terapia É isso Deixa eu mostrar pra vocês Coleção de Dia das Mães Que tá uma graça, gente Eu tô com vocês, gente Tô apaixonada por isso Tem perulito Personalizado Aí dá todo, gente Dá pra fazer Ou assim Ou com a sua logo Ou coloca o nome da logo Ó Balinha de Dia das Mães Aqui tem a tag A tag com balinha Que eu falei pra vocês, ó Aí tem assim Do Flor Que com balinha também Esse é um kit Que tem várias coisas Tem bis Tem brownie Tem muita coisa Ó A tag com balinha Mais tag com balinha Isso daqui É uma barra de chocolate De 90 gramas Dá pra fazer com Kit Kat também Peraí que saiu, né Peraí que tem mais Aqui Ó Mais tagzinha Com balinha Mais tagzinha Aqui é com brinco Olha que linda Mais brinco Gente É um modelo Mais lindo Do que o outro Tem uma variedade Gigantesca É No catálogo Não tem tudo ainda Como eu falei pra vocês Eu tô fazendo, né E depois eu vou colocando No meu catálogo Mas tem uma variedade Gigantesca Já respondendo Uma pergunta Que eu tenho certeza Que vai surgir Se eu vou fazer Sacolinhas grandes E não, gente A sacolinha A única sacolinha Que eu vou fazer Vai ser Ou pra surpresa, né Pra aniversário Enfim Ou essa daqui Pequenininha Que é pra brinde Ou serve também Pra loja de bijuterias Acessório, gente Dá certinho Pra colocar Inclusive Ó Tem uma caixinha De brinco aqui, ó Dá certinho É uma ótima pedida Aí dá pra fazer Personalizar A cor dessa cola Que a pessoa quiser A logo Enfim Fica lindo, ó Serve super Então é o único Modelo E tamanho Que eu vou É Trabalhar Não vou trabalhar Com tamanho 30x40 Que é tamanho pra roupas Tá bom? Obviamente Que vai ter brindes E mais brindes Pra quem tem loja de roupas Gente Isso daqui Pra colocar em baleiro Na recepção Ou na loja No cantinho do café Perto do provador É a coisa mais Gente, eu tô passando no nariz Porque faz muito tempo Que eu não passo maquiagem Tá na guitarra Mas isso daqui Fica lindo Vocês lembram que eu tinha Na minha loja Personalizado com a minha louca E eu sou completamente Apaixonada Não abro mão Imagina Tanto assim Né Ou personalizado Fica a coisa mais linda E é o mesmo valor Gente 50 reais Tanto assim Ou personalizado Então é isso Estou aberta Para encomenda Tá Eu vou deixar o whatsapp Aparecendo aqui na tela Junto com o instagram Do B&A Mimos Personalizado Chama a gente Passa o que você quer O que você tem em mente Eu tô trabalhando Com duas formas de envio Tá Tanto Pela Shopee Você compra pela Shopee Mas vocês sabem Que o prazo da Shopee É mais demorado Para envio Dá pra comprar pela Shopee Ou então pelo melhor envio Tá Aí por isso eu falo pra vocês Que às vezes eu supo Vai pegar a balinha Compensa comprar já 200 balinhas Né Porque aí compensa pagar o frete Do melhor envio E você recebe mais rápido Tá bom Mas aí fica a critério de vocês Estou esperando vocês Vou fazer a sua encomenda Com maior amor e carinho Já peça antes Até porque tá chegando O dia das mães Né Dia das mães é dia 14 Peça pra chegar a tempo E também Porque o novo projeto Na semana do novo projeto Isso vai dar uma pausada Tá Vai dar uma pausada Na semana De inauguração Do novo projeto E a semana seguinte Depois volta ao normal Os personalizados Então por isso Eu estou falando pra vocês Faça a sua encomenda antes Pra que você receba no prazo E consiga animar o seu cliente Eu sempre trabalhei com mimos Pros meus clientes E não seria diferente agora Gente A semana Que vai inaugurar O novo projeto É perto do dia das mães Então não deixa Pra fazer a sua pedida Em cima da hora Porque senão Você não vai conseguir recebê-lo Então pede agora Porque eu ainda estou pegando Encomendas Conseguindo encaixar Bastante encomenda Pra dar tempo De entregar pra vocês Mima os seus clientes Eu sempre gostei De demonstrar O meu carinho De alguma forma Pros meus clientes E é com brindes Né Mimos E esses são mimos baratinhos Ó Pra vocês terem noção O card Com a balinha Sai 70 reais 100 balinhas Com card Por 70 reais Já vai montadinho No plastiquinho Tudo bonitinho Só pra você entregar Pro seu cliente Dá pra você colocar O seu arroba O pacote de bala Com 100 balas Tá saindo por 50 reais Aí Essa sacolinha Sai por 2,50 A caixinha Sai por 2,50 Também Aí com o berço Que vai dentro Pra apoiar os brigadeiros Sai por 3 reais Mas assim Tem bastante variedade Então é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Um big beijo E até a próxima Tchau E até a próxima